A Baixada Santista pode contar com o trabalho integrado de representantes esportivos das cidades da região no intuito de trazer delegações que virão para o Brasil no período de climatização por conta dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Essa possibilidade foi levantada pelo secretário de esportes de Santos, Alcídio Melo, o Sidão, durante o lançamento do Comitê Santos para a Olimpíadas 2016. Segundo o Sidão, para as Olimpíadas participam atletas de mais de 200 países e de aproximadamente 35 modalidades. Então, por conta disso, nenhuma cidade pode sozinha abrigar todos esses atletas. Por isso que é importante a conversa com as outras cidades. Praia Grande e Guarujá, municípios que também já realizam trabalho visando atrair delegações que virão para os Jogos, assumiram a possibilidade de conversar com o Santos e assim realizar um trabalho metropolitano visando divulgar não só a região, mas trazer atletas, trazer experiências importantes que podem ajudar e muito os atletas das cidades aqui da Baixada Santista. Esse material exclusivo você confere na edição desse final de semana do BOC News. Não perca nenhuma informação, acesse o nosso canal na internet, no YouTube e o nosso site, bocnews.com.